Ainda não dormi, dentro desse quadro vinte, lembro do meu jeito de amar O teu caminho, o teu jeito menino, não tem como esquecer Você vai com a minha vida, lembro do meu jeito Um beijo na última noite, ainda não esquece O amor que eu te dei, mulher, outro não vai te dar Estou como um louco, perdido na louca, acordado Tentando esquecer, o amor refletir Ela foi embora, e não vai mais voltar Ainda não dormi, não dormi, não dormi Ainda não dormi, dentro desse quadro vinte E o mar, é no redor da sua E o torneio e triste Como amante da boa E o castelo do sonho Tu foi minha rainha